Olá pessoal do sexto ano, nessa semana a gente iria se encontrar no MIT na sexta-feira para fazer a correção, no entanto devido a internet da escola está um pouco estável eu decidi que a gente vai fazer essa correção presencialmente para quem for na semana que vem e para quem não for estar na escola semana que vem a gente vai fazer essa correção no MIT na outra semana assim que a internet melhorar tá bom pessoal então queria deixar esse recado para vocês né aqui então lembrando que a correção ainda se trata da Grécia então as características da mitologia grega a filosofia né filosofia pré-socrática e a socrática a questão das olimpíadas e a questão do teatro grego que a gente vai até realizar um trabalho escolar sobre ele na semana que vem semana 4 quem estiver presencialmente na escola a gente já vai adentrar na Roma Antiga e quem estiver em casa também já pode tentar responder a partir de semana que vem as questões do patch vou tentar pessoal fazer um as correções presencialmente e quando for possível no MIT tá bom pessoal então era esse recado que eu queria dar para vocês que hoje a nossa nosso encontro no MIT ficou prejudicado devido às condições da internet tá bom que na escola tá um pouco ainda complicado vai acertar isso mas é até o final do ano tá bom pessoal então a gente vai ficar com essa correção também no classroom eu vou fazer correção individualmente mas essa correção geral que a gente faz né já tradicional que a gente faz vai ficar para as próximas semanas e aí a explicação tirar outras a responder as perguntas e curiosidades que vocês tragam vai ficar presencial e para o MIT quando houver condições tá bom pessoal um abraço até a próxima e aí e aí